Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu nasci como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima me ganhar Essa batalha aqui sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas, hoje cê tá longe da Bahia Eu vou matar vocês em barra do sua game Não, não, não me importa com isso Na verdade, mano, cê é comum Mano, eu nasci um rei Trabalhei e me tornei um Não, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, Jay-Luke Tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, manda, que eu sei Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você Até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, você tem dado que cê manca Manda ver esse cara, sua boca que já faz a preta Você agora eu se torna um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo nosso Que, uuuh, 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 uuuuuh Olha o que esse cara fala Mano, o Reparato de quem é de Lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Cê sabe eu ia me amando bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, cê sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Cê é todo visualização E o local de ninguém deu nada Hoje na Bahia tô gritando Dudu Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe do pinto Dudu, você não pode pagar Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Dizem que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente a trântica pagou Meu passagem vir no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito Ah, ei, u, ei mano Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse link J-A-Luke vai chegar agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga J-A-Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aê Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio aê E meu pai tem mais branco né, garmão Acabo contigo na construção 70 só que você louca Segue acontecendo moja de aprovidação Ei, ei 96 Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show Toma um pouco no assunto é rima Pou, 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 pou É, é, você tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não me entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Manda-se, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make Eu o próprio beat make é mais do mal E eu acho que seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-lap exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa, batado no free to lose Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no fudulife, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano Cê tá ligado, é esquinte, não teve o enigma Até porque eu confundi o fruit loop Com outras divisão, cê tá cortando só no fruit ninja É fruit ninja, mas cê tá pra cá E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que é o fator, tá, tem cor Pode vir com isso ódio, mas o negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma foca prazer Eu mato você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro É, eu falo besteira Mas o que ele se passa, tinha uma taxa Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você nem hip-lap é render Você e o Bolsonaro, suas rimas e facadas fez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilary É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, moscou nas favelas e logo empeceu Não é Hilary Clinton, você nem viu Você tem espiã, espiana, pode ser de pé, benefio Não me estressa, você falou a vez, eu só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apoia junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Você não é um rodo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando Se eu tô de naveira, é melhor cê não meda Mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco G.R.A., eu sou foda, empinar o bago do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de cinco e era da rara Então, pra ver se eu não tá Dudu, você tá marcando ou te toca Que a roupa é outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazga, pistola com emeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Onde bota fogo dentro da minha casa não importa Porque cê sabe que eu não entendo as parada que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clobo rito Eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama E tal... É isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas Uuuuuh Pra trás, pra trás, pra trás, porra, pra trás, porra Vem, mão pra cima, vem, mão pra cima, vem Mão pra cima, vem, vem, vem Ooooooh 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 Oooo Ooooooh 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 Pode parecer que quando eu pego no mic Se a batalha é essa, eu estendor mais um corpo É igual, Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de Estrela Lula Bolusco invejando os outros Ooooooh Esse cara é revolta? Mas agora mano joga o praga Judo, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Oito, 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 oito Oito, 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 oito Oito, 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 oito Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa, deixa de escrever no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Oito, 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 oito Exatamente que é muito histórico Esse cara fora muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, posto é meu amigo, a temporada posta apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Diz o salário, falta o presidente, Dudu tá mandando te pusei Diz o salário, deixa eu te pusei Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, tamo junto, é nóis, falou